Salve, salve Tropinha, quem fala assim é o Mano Charlin Antes de começar esse vídeo, você que tá assistindo já deixa o like e se inscreve no canal Rapaziada, meus fãs é foda, né? Outro vídeo, eu falei uma parada aí que ficou muito gay, tá ligado? Aí tava todo mundo comentando assim, ah, não sei o que Não, tá suave Tropinha, tá suave, vocês são meus fãs aí, minha rapaziada que me acompanha Pode zoar à vontade, não ligo, tá ligado? Não levo pro coração, entendeu? Porque nós é fã, tipo assim, a gente tem a liberdade de ter essa amizade Junto com vocês e tal, trocar essas ideias Então é de boa, tá ligado? A gente tá brincando sempre Esse que é o papo Mas o vídeo de hoje é o seguinte, cara O Fred fez certas declarações em relação ao Neymar, tá ligado? E, cara, o Fred é um cara que ele ganhou muita visibilidade Por conta das oportunidades que muita gente deu pra ele, né? E também pelo corre dele, né? Ele correu atrás, então, tipo assim Isso é indispensável Porém, o Fred gravou com o Neymar, né, rapaziadinha? Gravou com o Neymar Júnior É... anos atrás, né, rapaziadinha? Oito anos atrás tava lá o Fred gravando com o Neymar ali E, enfim, pra você entender, né, rapaziadinha? É o ano de 2016 Então tem essas filmagens, essas gravações Essa, inclusive, colaboração do Fred dos Desimpedidos com o Neymar E, cara, o Neymar abriu portas pra ele, querendo ou não Porque é um dos vídeos mais vistos do Desimpedidos Tem 22 milhões de views É um vídeo do Fred com o Neymar Tá entre o quarto vídeo mais visto O único vídeo que supera esse É o com o Cristiano Ronaldo A propaganda clear E depois tem o anúncio do Fred ali Que eles impulsionaram Mas é o vídeo mais visto e mais, pode-se dizer Importante do canal Desimpedidos, né, cara? São portas aí que o Neymar abriu pra ele E o Fred falou algumas coisas aí publicamente A gente vai ver Então já vai deixando o like Ele tem posicionamentos e não posicionamentos que são questionáveis Cara, assim, eu acho que o Neymar Acho que são coisas totalmente diferentes Eu admiro muito o Neymar dentro de campo Fora de campo, realmente ele tem escolhas questionáveis, assim Ele tem posicionamentos e não posicionamentos que são questionáveis E aí, por exemplo, chega a época de Copa do Mundo Não é só quem entende futebol e quem acompanha futebol que torce É uma galera de fora Então, tipo, tem uma galera que torce contra o Neymar Sabe? Tipo, é o nosso melhor jogador O cara que já quebrou todos os recordes ali Mas, realmente, tem algumas escolhas da vida do Neymar Fora campo Porque, realmente, ele toma escolhas ruins Cara, mas daí a dúvida que fica Ele tá ali pra julgar o que o Neymar faz na vida dele pessoal Deixa de fazer, tá ligado? Tem muita coisa que é fofoca Você sabe muito bem, né, rapaz Já teve a polêmica lá do Neymar com a loira lá A loira inventou história, pá No fim, queria dinheiro Essas paradas, né? O Neymar respondeu, tá ligado? Deu papo reto aí pro Fred dos Impedidos E falou assim, ó Esse aí é um fanfarrão, tá ligado? Esse é um fanfarrão Pra você ter noção O comentário do Neymar tem mais curtidas Que a própria publicação Onde o Fred teria falado sobre esse tema Eu acho que sim Tipo, o Neymar tem algumas polêmicas Quero saber a opinião de vocês Vamos trocar essa ideia sobre isso Não esquece também, rapazinha De se inscrever no canal E ativar as notificações Pra compartilhar pra todo mundo Valeu? Um abraço, Xalim